O que é a indústria de cosmética? As funcionalidades e sacadas, digamos assim, que no caso brasileiro você tem uma matéria-prima cultural muito mais adequada do que na indústria de software. Efetivamente, você tem a marca Amazônia, a marca Brasil, a sensualidade, a festa, tudo isso que envolve esse ambiente. Agora, essas pequenas empresas, qual que é o caminho delas? Elas tendem a crescer por si, tendem a ter processos de fusão, elas podem virar, de repente, o pequeno empresário ser autor de linhas que ele possa vender para empresas maiores. Como está sendo esse arranjo? Já que para todo lado, até em casa tem uma farmacêutica lá que montou uma linha de cosméticos fantástica. Como tem sido essa montagem dessa cadeia do setor? Ontem mesmo, alguns empresários, inclusive a empresa da Caipirinha, estava discutindo isso porque são pequenos. A empresa tem cinco funcionários. Cinco funcionários. Está exportando para a Espanha e muito, mas o que ela precisa? Ela precisa de uma parceria, porque ela não vai crescer. Então, a discussão ontem comigo era de que forma a Apex pode ajudá-los em trazer investidores ao Brasil para conhecer algumas empresas e fazer parcerias. Então, a ideia agora, nesse novo projeto que iniciei em 2009, é que a gente vai chamar de projeto investidor. A gente vai buscar investidores no exterior para virem ao Brasil, virem essas empresas. Essa foi uma ideia que surgiu ontem no planejamento estratégico. Deixa eu jogar uma ideia, que eu já estou tentando uns 10 anos lá, já falei qual é? Deixa eu anotar. Lá atrás, quando teve os primeiros APLs, aí foram algumas matérias, algumas colunas que eu tinha escrito, em cima da visita de um ministro italiano na Folha. Às vezes eu acho que, dentro do quadro moderno, a tentativa de repetir experiências bem-sucedidas de outras épocas, que nem a Itália, torna o processo muito lento. Porque a gente tem características culturais aqui muito distintas, por exemplo, da italiana. Então, para pegar um... Por exemplo, você pega a Fiesp aqui, para montar cinco APLs aí, era um inferno. Você tinha que juntar as pessoas, para o psicólogo, para poder trabalhar em conjunto, para o chefe de não brigar com o outro. Mas está certo, os consórcios que nós começamos a fazer, tivemos que encerrar, porque não dá certo. Mas é muita complicação quando... O que eu digo de questões contemporâneas? As questões contemporâneas, por exemplo, são... Hoje, com a certificação, você pode ter padrões de pequenas empresas certificadas, aptas a produzir produtos de padrão internacional. A certificação é uma maneira de você selecionar empresas. Então, se você faz um grande banco de dados, diversos setores, texto, mesmo cosmético, você faz um banco de dados. Com essas empresas cadastradas, o que falta ao Brasil, objetivamente, mesmo em indústria de cosméticos, quando você olha aí? Falta um tipo de empresa que não existe hoje, que não é bem a trade. Mas é aquela empresa que junta trade, investimento, junta marketing, aquela que vai lá fora, vê o que é adequado, prospecta o que existe aqui dentro e faz, e monta o negócio, aproxima as pontas. Eu vou dar só um exemplo aí, que muitos anos atrás, que aquela... Você tem aquela Lupo, Meias Lupo, lá de... Acho que era da Aquara, se não me lembra. Um dia eu levei no programa lá, a pessoa da Meias Lupo, uma senhora lá nos Estados Unidos, que comprava produtos brasileiros, entrou numa loja... Uma loja de status lá em Nova York. E descobriu uma necessidade. O pessoal queria usar aquele colan lá, que levantava o bumbum, e queria usar tamanco e sandália brasileira também, mas como é que você vai fazer com o colan? Então, ela pensou um colante, acho que ia até o joelho, uma coisinha, uma sacada qualquer. Ela pensou o produto, ela abriu o mercado, ela fez o design e passou tudo para Meias Lupo aí, que começou a produzir. Então, se você olha hoje, se você tentar pegar a pequena empresa de cosméticos, o jeito que é craque em cosméticos, tentar transformá-lo em empresário, 80% vai quebrar a cara porque ele é artista, ele tem dificuldade como empresário. Qual que é o grande diferencial? Além de transformar a empresa, tentar levar ele para fora, o que ele vai dispensar de energia é muito grande. Então, se você estimula um tipo de empresa, que é a empresa que ela vai montar, ela vai prospectar o que existe por aqui, ela pode ser uma compradora de know-how desse pessoal, produzir sob licença para esse pessoal, que vão ter o trabalho intelectual. E lá fora, ela vai ter massa crítica aqui para trazer investimento para aumentar a produção, se for o caso, ou até para fazer, até injetar dinheiro nessas empresas, se for o caso, mas aí você cria um, esse personagem, para mim, é o personagem que está faltando para fazer o meio campo, entre todas, é que nem os grandes modistas italianos, tem atrás de si toda aquela cadeia produtiva, eu acho que esse modelo tem que ser pensado para outras áreas, especialmente cosméticos. Cosméticos, eu vejo hoje, você pode, você tem uma pessoa com formação, farmacopeia aí, que consegue fazer misturas, consegue fazer cremes, consegue fazer até... Sim, é impressionante, o que a gente vê no setor de cosméticos é incrível. Agora, essa tentativa de transformar em empresário, que eu acho que é muito lenta. Então, hoje, com a capacidade de uma grande empresa, de atrair capitais, de ter vendedores lá fora, de definir marcas, de definir marketing. Então, todo esse esforço aqui é potencializado de uma forma muito mais intensa. Perfeito. É só um título de sugestão. Não, Cláudio, excelente ideia, excelente ideia, porque 90% das empresas que estão no projeto, praticamente, são micro, são 5, 10 funcionários, e não tem fôlego, não tem produção, muitas vezes. Está certo. Bom, o microfone... E aí, cadê o microfone? Não sei se precisa. Não, não, precisa... Para registrar lá no... Não, está chegando. Está vindo, está vindo. Entendi muito bem, quando você falou da imagem que tem no Brasil, que muitas vezes, brasileiros, creem que é melhor do que realmente é isso. Lembro quando eu trabalhava em consumo massivo, muitos anos atrás, quando os empaques tinham... Muitas empresas internacionais produzem aqui no Brasil e exportam a outros países da área andina. Então, quando eles têm português, muitas vezes, os consumidores falavam que isso não era boa qualidade. Agora, isso acho que está mudando dramaticamente. Sim, eu tenho empresas brasileiras que estão no mercado norte-americano com o rótulo ainda em português. É. Eu já me assustei. Essa é uma perspectiva da minha pergunta. E a minha segunda perspectiva da minha pergunta é que eu acho que o principal promotor da beleza brasileira não é mais o Carnaval, não é mais... É São Paulo Fashion Week. É um grande parceiro nosso. Estou agora, no próximo mês, aprovando o projeto com eles, nesse sentido, de promover a imagem do país por meio... Tanto que hoje eu tenho um projeto com a ABEST, que é a Associação Brasileira de Estilistas. Os principais nomes que você possa imaginar, Carlos Miele, Alexandre Arcovitch, o Valdemar Iodice, a Merizama, estão todos conosco. E já tentei fazer o máximo de parcerias da ABEST também com a ABPEC, com os cosméticos. Criar um vínculo nesse sentido. E a temática que eles propõem é uma temática que chega diretamente a toda a mídia de muitos países no norte da América Latina. Então, falando disso, qual é para você, entendendo quais eram as percepções negativas, qual é para você a imagem que tem que ter no Brasil, considerando experiências positivas. Entendeu? Não é o que imaginamos. Sim. É o que acontece depois do sucesso. O Natura agora, na Argentina, é, para mim, o mais forte do que era há 10 anos. Certo. O princípio foi um fracasso. Sim. Agora não. Quando eu percibo em Venezuela como as mulheres falam dos produtos da Natura, se torna um lucas. Há algo detrás dessa consciência que tem que ter no Brasil, e isso é o que eu quero saber. Eu estava discutindo com os estilistas, o Oscar da Osprey, sobre isso. Tivemos um seminário em Brasília sobre essa questão de discussão. O que a gente percebe que o Brasil começa a ser percebido nos grandes centros de moda como um país que tem produtos de um novo luxo. Esse novo luxo é o desenvolvimento sustentável. O Brasil começa a ser visto como um país, independente da Amazônia, com a questão de queima, o que tudo, o Brasil é visto como um país que vem trazendo produtos com respeito ao meio ambiente, às pessoas daquela região, com relação à extração. Então, por exemplo, a Osclem, hoje em Nova Iorque, com a sua loja, em Tóquio, começa a ser vista como esse novo canal, essa nova imagem brasileira. E o estrangeiro vê o Brasil, o que é muito interessante. Quando a gente fala em moda, a gente pensa em Nova Iorque, Paris, Tóquio, existem capitais, Milão. Quando se fala em moda em Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, você começa a ter várias cidades. Então, os jornalistas internacionais, que para mim é um grande termômetro com relação à imagem brasileira, colocam da seguinte forma, vocês são diversos, vocês são muitos. Então, para nós, essa riqueza da diversidade é muito importante. E os produtos brasileiros, agora na semana de Nova Iorque, por exemplo, a Iodice desfilando, o Carlos Miele, essa visão do novo luxo, usando artesãos, artesãos que fazem com que você melhore a vida, a qualidade de vida de pessoas menos favorecidas, com produtos reciclados, com produtos inovadores. A questão do etanol, a gente está vendo a Braskem já com plásticos à base de etanol, é isso que o estrangeiro vê do Brasil hoje, a gente começa a perceber isso. E muitas empresas, em diversos setores, já estão correndo atrás de pegar essa onda, dessa imagem que naturalmente, por incrível que pareça, o Brasil começa a ter. Principalmente na moda, a gente começa a ver isso. Então, essas marcas, o pessoal olha, olha, é o novo luxo. Porque tem uma história por trás daquilo. Eu estou melhorando a qualidade de vida de muitas pessoas naquele país, comprando o meu produto. É isso que a gente percebe. Mas isso é uma coisa ainda muito pequena. É muito ainda bem sutil. A gente está vendo isso agora. A gente percebe isso. É isso que eu posso te dizer. Olá, a minha dúvida é o seguinte. Para uma indústria de cosméticos ter o apoio da Apex para começar a exportar, então, desde a parte de legalização ou a licitização em determinado país, isso eu posso fazer direto, vai, a minha indústria com a Apex ou tem que ser via a BPEC? Eu já participei de alguns projetos via a BPEC, mas aí eu tenho algumas dúvidas. Há possibilidade de... Infelizmente, não. A gente só consegue fazer ações via uma entidade nacional. Porque como o recurso, por aqui, vai parecer escasso, se eu começar a fazer um tratamento individual, eu não vou atendê-los. Então, a gente tem que fazer um trabalho, que a gente possa fazer um trabalho, mesmo que a empresa tenha o seu trabalho de forma individual, mas dentro do projeto como um todo. Mas você está... Agora, dúvidas, sugestões, eu, como Apex, estou à disposição, não tem problema. Mas o projeto em si é interessante trabalhar com a BPEC. Então, é isso. Só mais uma pergunta. Alguns anos atrás, a Apex fez... Apex não, o Sebrae. Fez aquele estudo, a cara do Brasil, onde mostrava três elementos bem relevantes aí como cara do Brasil. A música, que vocês têm usado muito nesses eventos aí. Aliás, fica para nós. Você montar um evento, levar o Amandinho e a Amandu, eu queria arrebentar a boca do balão. Mas falava muito nas festas populares, como um dos fatores, o artesanato no destino e tudo, e novelas da Globo. Certo. De alguma maneira foi feita alguma... Teve alguma iniciativa aí para aproveitar as novelas da Globo para... Internacionalizadas, aquelas que são vendidas para o exterior, para de alguma maneira mostrar... Acoplar o modo de ser brasileiro com produtos brasileiros? Não. Uma ação direta nunca foi feita, não. O que acontece é que muitas empresas que estão nos projetos, elas participam das novelas de alguma forma e aí se apresentam lá fora. Isso a gente consegue ver. Mas uma ação direta da agência com as novelas nunca houve, realmente nunca... E uma coisa que eu nunca entendi também, Copa do Mundo é talvez o evento com maior divulgação no mundo inteiro. A gente vê aqueles jogadores chegando lá, quando o Brasil é campeão, ainda recebendo lá o seu prêmio lá e não falando nada de produtos brasileiros. É muito louco isso, né? A gente estava conversando até sobre o Cacá, que é uma grande... Hoje é o grande brasileiro que influencia esse meio, é bem reconhecido. Só que hoje o Cacá é da Armani. Eu não posso trabalhar com a imagem dele. Porque a Armani o contratou e eu não posso usá-lo como imagem. A Armani e a Igreja Evangélica, mas fora isso não tem... Para outros produtos não daria... Eles não me deixam. Não? Então, a gente quando começa a pensar em imagens... Gisele Bündchen. O interessante da Gisele Bündchen é que, sem a gente pagar, naturalmente ela está fazendo uma excelente imagem da gente. Isso é fantástico. Agora, quando a gente quer fazer uma ação mais pontual, realmente contratando e tudo, já há outros na nossa frente que já o fizeram, com muito mais grana do que a gente. Então, a gente não consegue competir. Por exemplo, agora mesmo em Nova York, a gente conseguiu lá, no Carlos Miele, ter como música do desfile, o seu Jorge, que cantou ao vivo, no meio do desfile. Isso foi um escândalo. Isso foi uma imagem muito positiva. Mas isso é raro, porque os custos de um artista brasileiro também são altíssimos para nós. Ah, não vai pelo hino nacional? Não, eles não vão por nada. Tem que assinar o cheque, senão não vai de jeito nenhum. Não ajuda ou não. Tá legal, então. Então, muito obrigado por sua apresentação. E pelos dados apresentados. Muito obrigado.